Na última quarta-feira, a equipe médica do Cazu Hospital Irmã Denise realizou pela primeira vez uma cirurgia em coluna vertebral. A infraestrutura e tecnologia de ponta, aliadas a profissionais qualificados, garantiram o sucesso do procedimento. O neurocirurgião Felipe Duarte destacou o sucesso da cirurgia. Mais uma vez a gente conseguiu ajudar uma pessoa que estava necessitada de um tratamento de urgência. Dessa vez foi uma cirurgia da coluna vertebral. Bem, vou explicar de uma forma simples aqui o que aconteceu nesse caso específico. A paciente em questão, ela tinha um quadro de uma hernia de disco. A gente até compartilha a nossa alegria de ver a nossa paciente já, inclusive, começar a apresentar sinais de melhora com esse tratamento que a gente pôde oferecer para ela aqui dentro do Hospital Irmã Denise e Cazu. Os próprios materiais cirúrgicos são equipamentos instrumentais bem específicos desse tipo de procedimento. A gente tem disponível aqui e até mesmo equipe. A equipe da anestesia, a equipe cirúrgica, essa cirurgia, eu tive o auxílio de um cirurgião assistente, uma cirurgiã, a doutora Renara Barbosa me auxiliou no procedimento. A gente teve o auxílio do instrumentador cirúrgico, Guilherme Pena esteve auxiliando, ajudando, a equipe de enfermagem, a equipe da radiologia. Esse tipo de condição até então era limitada a realização, por exemplo, na nossa cidade, por todos esses motivos, equipe, instrumental, tecnologia. E hoje a gente tem aqui a disposição para poder ajudar, como foi ajudada essa paciente e tantos outros que vierem ser necessários.